Um jovem identificado como Amaro Muniz da Silva Júnior, de 25 anos, foi assassinado brutalmente às 3 horas da manhã do último domingo, nas mediações da Praça Nelson Carneiro, na cidade de Piripiri. Segundo a Polícia Militar, as causas deste crime ainda não foram esclarecidas, pois a vítima foi atingida com uma faca que ficou encravada em seu crânio, tendo morte imediata. A gente foi surpreendido com uma briga generalizada, neste evento que estava ocorrendo lá na praça, de eventos. Então logo chegamos para tentar apartar a confusão que se desenvolvia, conseguimos já recolher três pessoas envolvidas no calor do acontecimento, constatamos uma pessoa caída com uma faca encravada na cabeça. Segundo relatos que a gente conseguiu colher, ainda no deslocamento até o distrito, entre eles já diziam que já haviam tido algumas outras confusões, já se conheciam em outras oportunidades e de outros desentendimentos. relatos também dão conta de que a vítima nem mesmo era envolvida nessa rixa. Na verdade ela foi para tentar apartar a confusão e acabou sendo vitimada por esta facada. Para os familiares, a morte cruel de Amaro Muniz foi um ato de pura maldade, pois ele era um rapaz pacato, trabalhador e não demonstrava ter problemas com ninguém. Ele estava na praça de eventos, brincando, muito alegre. Ele só veio de dançar, de dançar em festa, viu? Aí houve essa ocorrência, ninguém nunca esperançava de acontecer, né? Perdemos nosso menino, pessoa muito boa, assassinada, brutalmente. É triste, né? Muito triste mesmo. Não tem nem o que dizer, família toda emocionada, família toda triste, família sofrendo muito. Jovem que todo mundo gostava dele, alegre, brincalhão. Isso mesmo, a vida, fazer o que, né?